Olá, bem-vindo de volta ao Master Riffers SketchUp e nessa aula nós vamos aprender a configurar a Plain Light na versão 3.4. Para começarmos a primeira coisa que devemos entender é que a Plain Light não é usada apenas para iluminar uma cena noturna. Esse é um dos maiores erros ao pensar em trabalhar com essa iluminação. A Plain Light tem diversas funções e hoje vou mostrar além da função principal que é trabalhar com a luz artificial também trabalhar nela com a opção porta light e a configuração de soft light. Para entender bem essa ideia nós vamos utilizar essa cena diurna aonde eu vou ter a luz natural. Mas uma coisa que você deve saber logo a princípio é que você nunca deve utilizar a Plain Light como luz indireta para produzir uma cena interna. Toda vez que você for configurar a luz interna lembre-se que você está trabalhando com luz natural. Então nesse caso a Plain Light não tem função para iluminar o projeto. O que acontece quando trabalhamos com a luz natural em uma cena interna é porque essa luz ela passa a ser difusa uma vez que todo o espaço na verdade está em sombra. Eu também não devo jamais retirar paredes no meu projeto para poder iluminar mais a cena. Mas aí você deve estar se perguntando mas professor toda vez que eu crio uma cena interna acontece da luz ficar mais escura. como eu faço para resolver isso? E você vai aprender agora que a configuração correta está na câmera. Lembre-se que a câmera que controla a exposição da luz no seu projeto. Então para a gente poder começar primeiramente nós vamos perceber aonde a luz está entrando nosso projeto. Observe que eu tenho apenas uma abertura nessa cena e a luz está entrando exatamente por ela. Eu vou habilitar a opção de sombras no SketchUp e você vai ver a sombra projetada no modelo. Lembre-se que a sombra não precisa estar habilitada no SketchUp para ela ser reproduzida no V-Ray. Você pode deixar ela desabilitada uma vez que ela pesa bastante no seu modelo e trabalhar apenas com as configurações salvas através das cenas. Ok, agora que já sabemos qual é a direção da luz, o próximo passo é configurar a nossa cena para poder trabalhar com a iluminação de forma mais prática. Observe que quando você tem diversos materiais no seu projeto, texturas, tudo isso vai pesar no tempo de render. Então para que a gente consiga otimizar esse processo, o ideal é substituir todos os materiais na cena pelo Override Material. Então vamos selecionar o Asset Editor, vamos até as configurações do V-Ray e habilitar material Override. Ok, ao habilitar essa função é importante que você entenda que todos os materiais serão substituídos, inclusive o material da janela onde a luz está passando. Se você não desabilitar essa propriedade para o material, o que vai acontecer é sua cena ficar totalmente escura. Então para que isso não aconteça, nós vamos configurar o material vidro e desabilitar a propriedade Override para ele. E esse processo é muito simples. Vamos até as opções de materiais no SketchUp, utilizar o conta-gotas para pegar uma amostra desse material, olha lá. E você já vai ver o preview no editor de materiais do V-Ray. Vamos habilitar as propriedades avançadas e em seguida desabilitar em Options a opção Can Be Override. Você vai fazer esse mesmo processo para todas as aberturas que você tiver no seu projeto. Lembrando que essa configuração ela só desabilita o material que você selecionou. Ok? Então agora que já temos todas as propriedades definidas, vamos voltar aqui as nossas configurações e agora renderizar a nossa cena para poder ver o resultado inicial. Vamos lá. Ok, após o render terminar, esse é o resultado da iluminação. Nesse momento nós não trabalhamos com nenhum parâmetro do V-Ray, não configuramos a luz para poder conseguir nenhum efeito e aqui nós podemos ter o nosso ponto de partida. Você vai perceber que existem algumas áreas que estão bastante escuras, principalmente o lado esquerdo da cama. Nessa hora você começa a pensar qual é o processo que você vai utilizar para poder iluminar essa cena e geralmente o que se faz é adicionar mais luzes ou até mesmo modificar a intensidade do sol para poder conseguir mais iluminação. Esse sem dúvida é o caminho incorreto para você poder conseguir uma boa iluminação no seu projeto. O que você tem que entender primeiramente é como vai funcionar a luz dentro da cena. O que é que você quer realmente simular no V-Ray? Então a minha ideia nessa cena é iluminar com a luz natural. Então eu não posso utilizar luzes artificiais para poder compor esse projeto. O que eu preciso fazer é utilizar uma técnica para poder captar mais luz. E esse recurso está disponível no V-Ray através do parâmetro câmera. Nós vamos salvar essa visualização utilizando o histórico. Eu vou clicar em salvar para poder comparar a nossa imagem à medida que fomos evoluindo. Nesse primeiro momento eu estou trabalhando apenas com a luz natural. Então agora vamos até o Asset Editor. Vamos selecionar em configurações a opção câmera. E em seguida habilitar os parâmetros avançados. Através da câmera eu vou modificar apenas o Shure Speed. Vamos colocar o valor do Shure Speed em 60 e em seguida renderizar novamente a nossa cena. Ok. Após o render terminar, olha só o resultado que conseguimos. Vamos salvar novamente a nossa imagem e agora comparar as cenas. Olha só. Modificando simplesmente a propriedade câmera, eu já consegui captar mais luz no meu projeto. O que acontece quando você diminui o valor do Shure Speed é permitir que a câmera tenha um maior tempo de exposição, o que faz com que você consiga captar mais luz. Observe que eu não mudei em nenhum momento, nem adicionei nenhuma outra configuração de iluminação para conseguir esse efeito. Em algumas áreas você vai perceber que a luz estourou um pouco. Isso acontece porque a configuração de exposição agora é maior. Então as áreas que já eram iluminadas vão ficar mais iluminadas. E as áreas que tinham menos iluminação agora já estão mais claras. Você pode continuar reduzindo o valor do Shure Speed. Se eu reduzir o valor para 30, eu vou ter uma iluminação bem mais interessante. Vamos testar para ver o resultado. Vamos lá. Agora já temos a iluminação bem mais interessante na nossa cena. Eu vou salvar também essa imagem como referência. Você vai perceber que a iluminação ficou muito mais interessante agora. Olha lá. Vou selecionar a imagem 2 e vou selecionar a imagem 1. Olha só. Você tem uma iluminação muito mais clara e muito mais homogênea nessa área do projeto. Porém, à medida que eu reduzo o Shure Speed, eu tenho uma luz mais estourada na área da janela. Você pode compensar essa luz utilizando o recurso Exposure. Lembrando que as propriedades da V-Ray Frame Buffer agora são muito importantes para você conseguir resultados no seu projeto. Então, vamos selecionar a opção de Painel de Controle e, em seguida, habilitar o Exposure e selecionar as suas configurações. Para poder reduzir a luz direta sobre o objeto, nós vamos reduzir a propriedade Highlight Burn. Selecionando essa configuração e reduzindo o seu valor, você vai perceber que já conseguimos reduzir a intensidade da luz nessas áreas. Mas é muito importante você evitar reduzir muito o valor Highlight Burn para não perder detalhes da sua cena, ok? Então, aqui já temos uma configuração importante para poder trabalhar, mas você pode utilizar outros recursos que são mais interessantes para poder eliminar esse efeito da luz. Como, por exemplo, trabalhar com a cortina. Nós vamos entender como funciona esse princípio ainda nessa aula. Ok, com essas configurações, nós finalizamos as propriedades da luz natural interna e a nossa cena já está com a luz adequada. Mas não é essa etapa que finaliza o nosso processo, embora muitos artistas terminem o seu processo aqui. O que vamos fazer em seguida é eliminar alguns problemas da iluminação. Como eu falei anteriormente, a luz natural interna é uma luz difusa, uma vez que todo o espaço está em sombra. Para entender melhor o que eu estou falando, nós vamos observar a nossa cena e identificar alguns problemas causados pela iluminação, já que você está trabalhando com a luz difusa. Como a luz não tem uma projeção direta, nós não conseguimos ter sombras bem definidas. Observe o seguinte, ao aproximar desse objeto, a impressão que nós temos é que ele está flutuando, uma vez que as sombras não estão projetadas a partir do próprio objeto. Olha só. Embora na cena nós tenhamos toda a certeza que o objeto está realmente no piso, esse problema será muito comum no V-Ray. Da mesma forma, nós não conseguimos ter uma projeção mais interessante das sombras sobre os objetos que estão na área mais escura. Então, para poder eliminar esses dois problemas, nós vamos utilizar o Plane Light. Primeiramente, nós vamos aproximar a cena nessa área e vamos utilizar o Plane Light com a função de Portal Light. O Portal Light nada mais é do que uma iluminação do V-Ray, onde você vai conseguir reforçar mais as sombras. Observe que o Plane Light não vai iluminar a nossa cena. Ele vai servir apenas como um recurso para poder direcionar a luz de forma interna. É como se ele rebatesse a luz natural dentro do projeto. Vamos agora até a parte externa do nosso projeto. E para poder criar o Plane Light, utilizando o recurso Portal Light, nós vamos adicionar esse retângulo em todas as aberturas que você tiver no projeto. Como nessa cena eu tenho apenas uma abertura, eu vou utilizar apenas nessa área. Então, vamos selecionar a opção Plane Light, vamos clicar no ponto e em seguida arrastá-lo para poder criar o objeto. Olha lá. Quando você seleciona a opção Plane Light, ele vai criar um retângulo idêntico à ferramenta Retângulo do SketchUp. Vamos utilizar a ferramenta Mover para afastar esse objeto cerca de 30 centímetros. E agora vamos abrir o Asset Editor para poder configurar a nossa iluminação. Observe que a Plane Light é também chamada de Retangular Light, embora essa nomenclatura não seja mais utilizada. Para deixar o seu projeto sempre organizado, o ideal é você renomear essas luzes. Eu vou chamar essa primeira luz de Portal Light e você vai entender qual vai ser o seu funcionamento aqui no V-Ray. Vamos selecionar as propriedades da luz para poder trabalharmos com essas configurações. Observe que nesse momento eu não vou configurar todas as propriedades, porque a ideia é que a gente trabalhe de forma prática, entendendo o funcionamento de cada iluminação. Eu vou habilitar a opção Portal Light para poder configurar esse parâmetro no meu projeto. O Portal Light tem duas opções, a opção Simple e a opção Accurate. Nessa opção Accurate, você vai definir o Portal Light como luz direta. Então eu vou selecionar essa opção primeiramente. É com ela que eu vou conseguir simular a iluminação natural dentro do meu projeto, fazendo com que as sombras fiquem mais definidas. Uma coisa importante sobre a Plane Light é que a sua iluminação é sempre direcionada a partir da face branca no SketchUp. Para que você possa trabalhar com esse parâmetro e inverter a direção, basta você clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Virar. Selecione sempre a opção azul do componente, uma vez que embora você tenha desenhado o objeto na vertical, ele vai sempre considerar o objeto Plane Light como sendo desenhado no eixo azul. Então vamos selecionar essa opção e você vai perceber que agora eu tenho a face invertida mostrada para fora do projeto. E dessa forma nós vamos conseguir projetar a luz na área interna. Vamos selecionar a nossa cena 1 novamente. Ok. Já temos o nosso objeto selecionado lá fora e agora vamos renderizar para poder ver o resultado. Vamos lá. Ok. Após o render terminar, vamos salvar no histórico também para poder comparar. Observe agora. Selecionando a imagem 2, nós vamos perceber que nosso projeto não tem sombras tão definidas e agora com a configuração Plane Light, utilizando o recurso Portal Light, nós conseguimos definir muito mais as sombras no nosso projeto. Olha só que legal. Observe que ao adicionar a opção Portal Light na nossa cena, apareceram mais ruídos na imagem. Esses ruídos são causados pela configuração da sombra no V-Ray. Mas nesse momento nós não vamos nos preocupar com essas propriedades, uma vez que você retira todos esses ruídos no render final. Então aqui nós temos um recurso muito prático para poder criar sombras realistas no projeto e definir essa propriedade através do Portal Light.